Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer uma demonstração de uma mulagem. A mulagem é uma técnica de modelagem feita em cima de um manequim. Então hoje eu vou fazer um look para mostrar como é que é feita e dar dicas muito importantes para quem quer começar nessa área. Eu sou Lara Rogê, designer de moda e professora de modelagem e costura. Se você gosta dos meus vídeos, não deixe de se inscrever aqui no canal do Agudão Cru no YouTube. Inclusive, uma vez por ano eu dou um curso de mulagem que ele dura 3 meses e tem cerca de 30 horas aula. E esse curso é só presencial, só dentro do meu ateliê. E eu ensino a mulagem desde a parte mais básica que é a saia, as interpretações de modelos de saia, corpinho, interpretação de corpinho com recorte princesa, tubinho, manga, manga raglan, gola... Vários itens que a gente passa durante esse curso. Eu estudei mulagem durante a faculdade, na faculdade e também no ateliê de uma grande modista que eu fiz dois cursos de mulagem básica e mulagem avançada e eu uso muito a mulagem nas minhas criações. Muitas pessoas me perguntam se quando usar a mulagem, quando usar a modelagem... Eu já fiz um vídeo sobre isso e eu vou deixar o link aqui na descrição. Na verdade, são duas técnicas que se complementam. Vamos lá? Para fazer a mulagem, o manequim deve estar todo marcado com fitilho ou com viés, o que for mais fácil de você encontrar. Ele deve ser todo marcado a circunferência de pescoço, busto, cintura e quadril. Você também pode marcar o alto quadril, os meios, meio frente e meio costas, cava e as laterais. Então, não existe mulagem sem a marcação completa do manequim, com todos esses fitilhos. Você pode costurar essa marcação também nele ou colocar com alfinetes bem fininhos. Aqui, ó. Frente e costas. Como eu marquei com viés preto, eu gosto de usar outra cor, por exemplo, o viés vermelho, para fazer a marcação da roupa que eu quero fazer. Outra dica é que na mulagem a gente faz apenas metade do corpo. Igual na modelagem plana, né? Metade do molde frente, metade do molde costas. Porque o outro lado é igual. Na verdade, você vai usar os dois lados se a roupa for assimétrica. Aqui, eu previ o decote frente, o decote costas, o recorte aqui, que vai fazer o movimento do busto para ficar certo. Um corte aqui, que vai ser uma pala. E nas costas, eu coloquei apenas uma pence. Pode ser um recorte também. E eu gosto que a pence vá até a altura do busto. E continuei o recorte. Coloquei a alcinha aqui, que vai ser feita separada, apenas para medir e também para vocês visualizarem melhor. No algodão cru, eu vou esquadrar pela orelha. Uma linha para alinhar o tecido, porque às vezes ele é rasgado. E aí, não fica tão retinho. Eu vou medir no manequim quanto que eu preciso de tecido. Para o primeiro recorte, eu vou colocar 15 centímetros por 25. Vou cortar e mostrar como que eu cheguei nesse valor. O primeiro recorte é esse, que eu vou fazer com o tecido só para ele. Eu medi a maior circunferência que eu tenho nele, que é a de busto. Aqui deu 11. Então, eu deixei uma folga. Por isso que eu cortei 15. E a altura que eu precisava. Também deixei uma folga. Deu 22, mais ou menos. Deixa eu medir novamente. Deu 22. E eu deixei uma folga. Cortei com 25. Pode até deixar um pouquinho mais de folga. Então, assim que eu meço as áreas que eu preciso para cortar o tecido. Sempre deixando uma folga para a margem de costura que você precisa alfinetar. A maior circunferência do que você está fazendo é o mais importante. Aqui nesse tecido, eu fiz uma linha paralela à orelha, que é o fio reto. Para marcar que o meio será no fio reto. E aqui, coloco o tecido tampando toda a extensão do que eu vou fazer. Feito isso, eu vou marcar onde que é o lugar do busto. Marquei, vou tirar o tecido. Primeiro, você pode até alfinetar certinho o meio para marcar. Eu vou fazer tudo isso. E eu vou esquadrar essa linha perpendicular à orelha, perpendicular ao fio reto. A primeira coisa que a gente alfineta é o meio. A segunda é o ponto alto do busto e a linha do busto. O processo da mulagem consiste em alisar o tecido para jogar os excessos, as pences para o recorte. Fazer as marcações do que você desenhou e cortar o excesso de tecido para ele se ajustar. É sempre bom dar piques até antes de cortar o excesso, porque você ajeita melhor o tecido, alisa. Aqui tem uma curva bem acentuada, que eu não vou conseguir acertar o tecido. Então, eu tenho que dar piques na região aqui do corte e também da lateral, do meio, que é o corte do busto. Aí o tecido vai chegando. Fiz a primeira parte mais detalhada, explicando melhor cada passo. Agora eu vou fazer o resto do look. Como eu não tenho mais o meio aqui, que é perpendicular ao chão, que é o fio reto, eu tenho que marcar o fio no tecido e marcar a metade desse espaço que eu vou fazer agora. Metade desse espaço, metade do busto, para alinhar o fio reto exatamente. Marcar o fio reto, marcar o meio, esquadrar a linha de busto é extremamente importante nessa parte de cima, na de baixo é a linha do quadril, para que você coloque tudo no lugar antes de começar a fazer o seu modelo. A segunda parte, como na outra, é o fio metade, linha de busto. Vou unir as duas partes como se fosse uma margem de costura. Ela já está começando a tomar forma. Eu terminei aqui o corpinho. Ele é feito como se estivesse do avesso, ok? Fiz a pala, o fio da pala é o contrário, para dar firmeza, nesse sentido. As costas têm uma pence, fiz o decote e a pala. Não tem recorte. Na saia, eu vou fazer algumas marcações, como no corpinho. Eu fiz a marcação do meio frente, paralela ao fio reto. Daí, como é uma saia vazia, eu deixei uma folga aqui para cima de tecido de 10 centímetros. Cortei o comprimento que eu quero de saia, além dos 10 centímetros. E marquei a linha do quadril daquele jeito. Alfinetei o meio, coloquei no quadril e marquei a linha. Como na parte de cima, o busto que manda, na parte de baixo, a linha do quadril, o quadril que manda. O processo é sempre o mesmo. Alfinetar o meio e a linha do quadril, nesse caso. Eu gosto de fazer amulagem com esse alfinete de bolinha, para não machucar a mão, tá? No início, eu vou fazer como se fosse uma saia básica, mas é só temporariamente. A linha do quadril desse manequim, o manequim tem 96 quadril, que dá 24, que dá 1 quarto, dá 24. Eu deixo um pouco de folga, de meio a 1 centímetro, então aqui tem 25. E eu subo aqui, como se fosse uma linha reta. Como se eu estivesse querendo fechar esse quadrado, eu posso marcar também no molde. Para marcar a cintura, como aqui está 25, aqui seria 25, eu entro um pouco, porque a cintura é mais afunilada, de 2 a 3 centímetros. Então, daqui para cá, eu marquei 22, que é esse ponto. E coloco a lateral, alinhando esse ponto na cintura, na lateral da cintura. A minha cintura, ela é menor do que esse tanto de tecido que eu deixei aqui, do Q22, mas eu vou deixar esse tanto aqui. E aqui, eu vou alfinetar a lateral, levando em conta o viés, que já está aqui no manequim. Eu afunilei um pouco do quadril para a cintura, de 2 a 3 centímetros, mas não afunilei tudo, porque eu preciso deixar uma folga para as pences. Aqui, eu vou fazer uma pence só, porque ela é temporária, tem muito excesso de tecido. Não vou conseguir ajeitar isso aqui certinho, por causa desse tanto de excesso de tecido, que eu ainda não posso dar pique e tudo mais. Eu vou deixar só o início do quadril aqui alfinetado e vou fazer uma transferência de pence. Ou seja, vou tirar aqui a lateral, tirar a pence. Vou rodar esse excesso que estava todo para cá. E a linha do quadril vai descer mesmo, porque o excesso vai passar para a roda, formando uma saia vazia. A cintura vai ficar certinha, não vai ter folga para a pence. Ela vai ficar do tamanho que ela é. O excesso vai passar todo aqui para baixo, formando essa roda. Eu vou agora dar piques para acertar a cintura. Vou desenhar, marcar tudo, tudo, tudo no tecido. É muito importante. Vou unir com a cintura do corpinho. A cintura também, aquela linha que eu tinha deixado era só a folga, porque eu preciso de tecido para cima, para quando eu girar, alisar, ele vai descer. E também aqui o tamanho do retângulo, que eu acho que eu esqueci de falar, eu coloquei o dobro do quadril. Se aqui eu ia usar 25 com a folga, eu coloquei 50 desse tamanho. Porque eu preciso também de tecido para dar a roda. E se você quiser, pode girar até mais, para ficar mais rodado. Vou girar um pouquinho mais. Pela lateral, eu vou marcar aqui a lateral. Pelo viés. Tem um detalhe, você também pode fazer um pouco de evazer na lateral, nas pontas. Você pode sair daqui e unir para cá. Por isso que eu preciso desse excesso de tecido. Para marcar a barra, porque fica uma ponta, é interessante medir do chão para cima, para que a barra fique exatamente paralela. Nas costas, eu tenho que repetir o mesmo processo. Esse foi um exemplo de mulagem que eu quis mostrar para vocês. Porque mulagem é muito mais do que só colocar um tecido em cima do manequim e ir montando. Você tem que obedecer as formas, obedecer as curvas, obedecer as linhas, para que a roupa não fique torcida e que não haja nenhum defeito. Eu vou agora, como a mulagem é toda feita como se fosse do avesso, eu vou virá-la para fazer o que eu chamo de mágica, para a gente poder ver a roupa, como é que ela ficou do direito. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. A mulagem é um tipo de modelagem, só que é uma modelagem em cima do manequim. Só que depois de feito isso tudo e feito todas as marcações, você tem que planificar essa mulagem. Você tem que passar para o papel e fazer uma modelagem plana para poder cortar e tal. Então, tudo tem que estar bem marcadinho. A caneta, o que é meio, o que é fio, ponto de encontro se precisar, para te guiar na hora que você tirar o tecido do manequim. É um outro tipo de modelagem. E são duas técnicas. A mulagem é uma técnica e a modelagem plana é outra técnica. Existem vários métodos. Inclusive, para quem se interessar, gostar de modelagem, de criar a modelagem plana também, eu tenho um curso online que se chama Como Modelar e Confeccionar Saias. A modelagem plana, ao contrário da mulagem, você faz o molde no papel e depois corta e costura. Para mim, não é possível fazer, enxergar para o aluno. Eu acho que otimiza o processo de aprendizagem se o aluno corta e costura, transforma nisso daqui, pelo menos um algodão cru, num tecido mais barato, o que ele fez na modelagem plana. E por isso que no meu curso eu faço essa união da modelagem com a costura dos principais itens, das principais saias. Então, quem tiver interesse de se aprofundar nesse assunto, fazer modelagem sob medida a partir de contas matemáticas simples e interpretar vários modelos, o que é? Passar do molde básico para vários modelos de saia. Com prega, nesga, saia simétrica, saia com drapeado e muito mais. Se você tem interesse, eu vou deixar o link na descrição para que você possa conhecer mais do curso. Eu vou deixar aqui embaixo. Ok? Muito obrigada e espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!